Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do canal Jafolog, estamos aqui com o nosso sorteio, tá? Lembrando a vocês que não tem nenhum tipo de falcatroa, não há por que eu fazer isso, tá? E eu pensei em fazer ali na internet, que isso bota, tem ali um programinha, né? Deu um a 122, clica e já sai o número, mas, né? Vamos fazer do modo tradicional, tá aqui, ó, ó, a nossa tacinha, ó, tá com os participantes aqui, tá aqui a lista, né? Cadê? Ó, o último número é Watts Gamer, tá? O último número é Watts Gamer, e o primeiro, é o Matar os Nunes, tá? Então, vamos deixar aqui, lembrando, galera, que eu chequei de cima pra baixo, de baixo pra cima, várias vezes, até ontem às 19 horas. Se você se inscreveu e comentou, e eu não anotei ali, é culpa do YouTube, não é? Eu procurei colocar todos os nomes que foram escritos, né? Até às 19 horas, tá ok, galera? Então, tá aqui, ó, o câmbio H-Shifter, caixa baixa, vou virar pra cá, ó, caixa baixa, caixa alta, reduzida, reduzida, simples, aqui o, ó, tomada amplia, câmbio de marcha, aqui os rolamentos, ó, rolamento de cada lado, pra ele fazer esse trabalho aqui, tá? Aqui é ferro, os parafusos, tá? Os microswift, entendeu? Cabe na, aqui a placa de joystick, USB, cabe na palma da mão aí, ó, tá? Tá aí com, prontinho, a manoplinha, manoplinha caseira, que é feita, é, com cano de 40 milímetros, né, que a gente pinta, isso aqui eu botei um adesivo, né? Um adesivinho aqui, eu botei o adesivo. Tá ok, galera? Então é tudo, aqui não é um câmbio mega top das galáxias, tá? Parecido com o Fanatec, não, isso aqui é com material reciclável, durável, tá? As peças que tem que ser durável são durável, né, rolamento, parafuso, tudo, mas a gente faz pra atingir aquele, aquela galera que não tem condições de comprar um, um câmbio de dois mil reais, entendeu? Então a gente faz isso aqui e como fechou três mil, tá? Deu só cento e vinte e dois, é, comentários, né? Então a gente fez assim, fez três dias de comentário, por quê? Porque é aqueles que estão interessados, né? Poderia deixar uma semana, um mês, não. Quando chegar cinco mil inscritos, nós vamos sortear outro, outro câmbio igual a esse, outro modelo, a gente tá sempre trabalhando, tá? Eu não estou trabalhando mais com volante e nem pedais pra venda, somente câmbio e manopla, essa aqui, manopla para a, os câmbios do G27, ou seja, vai só essa parte aqui, né? Tira a bolinha lá, coloca, né? Coloca ela no lugar, vai com a placa joystick, mais um cabo com oito fios pra você fazer um botão box, tá? Tem ali no nosso anúncio, os nossos anúncios estão pausados, os câmbios, porque, é, faltou material, chegou hoje, tá? Da Electrodex, componentes eletrônicos, terminou as caixinhas, vocês vão acompanhar nos vídeos anteriores, a gente tá fazendo, pintando, e é só eu, eu trabalho de motorista e chego e vou fazer o trabalho aqui e, ó, e eu tinha aí 30, 10 volantes, 10 caixas de direção do Fusca que eu comprei, tive que botar a mão na graxa, limpar, furar, fazer pra fazer os volantes, né? E aí você colocava a placa Stargate, Arduino ou até mesmo o encoder incremental, mas já terminou, então agora nós vamos continuar trabalhando só com o H-Shifter e com as manoplas para o câmbio do G27. Então tá aí, galera, ó, tá? Então lembrando que, é, agora nós vamos fazer o sorteio aqui, ó, tá? Nós vamos sortear, não tem porquê eu, eu, eu não, como é que é, não tirei ninguém pra, pra, pra alguém que poderia me dizer, olha, eu vou te dar 50 reais aí, tu sorteia eu lá, não, tá? Todos, todos os participantes, pra mim, eu não tenho afinidade com nenhum de vocês. Então, tá aqui, tá? Nós vamos tirar o número aqui e o sorteado, tá? Vai ter que ser inscrito no canal, vou conferir depois, né? E se ganhar, o ganhador vai ter que mandar um videozinho pro meu WhatsApp, que tá lá no banner do canal, lá em cima, né? Tá lá, tem um caminhão lá, um costelete, o branco, com baú, cheio de câmbio, o H-Shifter e manoplas caseira, e ali tá o meu WhatsApp, lá em cima, tá? E aí eu vou entrar no canal do ganhador e vou entrar em contato com ele, aí ele vai me mandar um WhatsApp, vai me mandar, precisa me mandar um videozinho. Ah, mas não vou mandar, eu vou sortear outro, né? Você tem que dizer, nem que seja 30 segundos. Obrigado, já foi logo, eu fui sorteado, sou meio envergonhado, não consigo falar em público e tal, mas obrigado. Bom, bastou, precisa me mandar, né? E no 5 mil, eu já ia sortear agora um câmbio H-Shifter, outro, mas a gente vai esperar o 5 mil, que o colega meu aqui tem um câmbio, tem um canal, o Everaldo, ele também me doou o câmbio, depois ele já tinha usado, nós vamos reformar, vamos fazer outro, dar outro novo, colocar outro novo, outro modelo, até lá o Jafolog já vai estar a anos luz de tecnologia, vai avançando, vai melhorando, né? Então a gente até diminuiu agora o tamanho dos câmbios, né? Mas é, vai diminuir o tamanho do câmbio, vai diminuir o valor pra comprar, é muito pior, gente. Vocês não imaginem a trabalheira que dá, eu tenho que pegar a pinça pra botar o parafusinho lá dentro, vou apertar com a parafusadeira, ele escapa, eu levo 5 minutos pra botar o parafusinho, entendeu? E olha, é complicado ir botar os micro-shift por baixo ali com a mão, eu tenho que botar, eu boto a cola, essa tech bond, vou lá, encosto ele, ele cai de novo, daí eu tenho que, olha, tem que ficar tudo perfeito pra que quando você chegar aí, mesmo que seja um câmbio artesanal, você tem que chegar aí e usar e, né? Só que o câmbio que eu faço é baseado pra o Euro Truck, né? Então, não adianta você pegar e vai fazer um, jogar um aceto Corsa, um câmbio, vai jogar um cor de corrida aí, e daqui a pouco tu sai com a manopla na mão aí, pá, dá pra o lado, não, é pra simulação, é um troço pra, entendeu? Durável, mas tem que cuidar também. Vamos lá então? Ó, sacudindo, vou pegar um número aqui, ó, nem vou olhar. Vou pegar um número aqui, cá pra cá, ó, Peguei. Peguei aqui. Ó, tá na minha mão, vou abrir aqui. Gente! Vocês não acreditam? 122. Tá? O último, o último, vamos ver, 122? 122. Vamos ver aqui. Então, como eu disse pra vocês, não tem falcatroa, isso aqui, isso aqui é que nem um campeonato, tem a Copa do Brasil, Copa, o campeonato que nem a Copa do Mundo. É um só que ganha, gente, vocês não vão ficar triste, né? Isso aqui é uma brincadeira, tá? Se você se entristecer ou botar um comentário depreciativo aí, eu não vou fazer mais. Aí, nem o dos 5 mil eu vou fazer, porque eu tô aqui e gosto e sou humilde, quero que você seja humilde também, né? Então, 122 é o último. Watts Gamer, não sei quem é, né? Não conheço, não tenho afinidade com ele, com ninguém. Foi o último. Poderia ser o do meio, poderia ser o primeiro. Watts Gamer, vou conferir. Se você é inscrito no canal, né? Se não é e se inscreveu agora, não vale, tá? Ah, eu não era inscrito, vou lá. Não vale. Aí, daqui a pouco eu recebo a notificação do YouTube ali, Watts Gamer, se inscreveu no seu canal. Se não era inscrito, se inscreveu agora, não vale, eu vou sortear outro. Aí tem gente dizendo, tomara que não seja. Tá ok, galera? Canal Jafolog por aqui. Vamos ver como é que tá aí. E depois nós vamos entrar em contato. Valeu a participação de todos. Nos 5 mil, nós vamos sortear outro. Tá ok? Um abração. Até o próximo vídeo.